Pessoal, nós estamos hospedados aqui em Barreirinhas, na pousada solar das Gaivotas. Vou mostrar um pouquinho da estrutura para vocês, de onde a gente ficou e o que que tem aqui. Não sei se dá para ver como está lá atrás junto com o nosso amigo e aqui é a pousada. Tem como você usar como camping, que é o nosso caso, ou se hospedar na pousada. Aqui tem vários animaizinhos soltos. Vou mostrar para vocês. O Salles está ali. Olha aqui, bichinho aqui. Como é que é o nome do bichinho, Bianca? Esqueci. É Lua. Oi, Lua. Muito mocinho. Está aqui só assessorando a gente para fazer o vídeo. Aqui mais um. Deixa eu ver se ele vai vir com a minha mão. Vai te picar. Vai te picar. Você está brincando. E aí a gente editando o vídeo. Você já falou onde está, Bianca? Já. Já mostrou onde a Joaquina dormiu? De longe. Eu vou lá daqui a pouco. É isso aí. Eu estou aqui do lado do meu amigo Wagner. A gente já falou dele ontem nos vídeos. O famoso. O caúcho vai fazer uma costela de tchonte. E aí a gente está aqui ó. Só aproveitando aqui as dependências aqui da pousada. Aqui. Mais um bichinho. Opa. Essa bicha está doida, pai. Vou lá mostrar a minha mãe. onde ela está. Isso aí. Vai lá e mostra a casinha dele também, Bianca. Tá. Se ela deixar, né? Aí. Mostra, tá. Então, tá. Ó. A Kombi está aqui. Dá um oi para a câmera. Aparecer no YouTube. Qual o seu nome? Agnaldo. Agnaldo. Trabalha aqui na pousada. Vamos lá mostrar o que a Cris está fazendo. Cris. Oi. Estou aqui ó. Estou aqui ó. Suando para fazer esse almoço, pessoal. Mas ó. Já está bem adiantado. O que que vamos ter hoje? Olha só o que vamos ter hoje. Espera aí. Quiabinho. Quiabinho. Muito bom. Feijão cozido. E uma outra coisa que já está pronta é a nossa carne ó. Franguinho frito na cebola. Douradinho na cebola. Bem bonito. E o que mais que vai ter? E vou fazer o arroz agora e uma saladinha de alface e tomate. Esse vai ser o nosso almoço de hoje aqui em Barreirinhas. E daqui a pouco fica ligadinho aí que nós vamos mostrar para você que está assistindo o vídeo os lençóis maranhenses. Uhul. Até daqui a pouco, pessoal. Até. Tchau. 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 Pessoal, a gente vai fazer nosso primeiro passeio aqui nos lençóis maranhenses. A gente está saindo aqui do Solar das Gaiotas, onde tem uma parada aqui de apoio para viajantes. A Bianca já mostrou alguma coisa aí e agora a gente vai embarcar aqui numa jardineira. A gente vai aqui com os meninos aqui do turismo. Já já eles vão se apresentar. Olha só o pessoal aqui. Os lençóis, olha só. E aqui é um dos guias. Como é que é o seu nome? Meu nome me chama Léo Lisboa, que faz um passeio numa boa. Ah, é o Léo Lisboa, que faz um passeio numa boa. É isso aí. Galerinha, já todo mundo embarcado. E esse aqui é o? É de balinha. Também guia. E quanta dor de ferrada. Só não prega mentira, né? É isso aí, pessoal. A gente vai subir aqui. E vamos aí andar pela primeira vez numa jardineira. Aqui nossos amigos aqui lá do Rio Grande do Sul, o Wagner e a Rose e a Cris e a Bianca lá na frente. E vamos ver o que que vem por aí. É com emoção? É com emoção. É com emoção. Vai mostrar, né? Não, nós vamos fazer uma votação aqui. Não vai ser assim na ideia da Bianca, não. Bianca é doida. Eu não quero cair daqui. Vamos lá? Bora! Primeira jardineira do nós pelo mundo. É isso aí, pessoal. Estamos em Barreirinha. Serão... Serão quantos quilômetros até o passeio lá? Passeio. Ó, depois da travessar da balsa, a gente pega 40 segundos de trilha até chegar ao Pé-da-Duna que é no Rio de Sul. Ah, entendi. São 30 quilômetros de aventura até chegar ao Rio de Sul. 30 quilômetros de aventura? Isso. Deixa eu te falar. E aqui são quantos passeios que existe pra fazer aqui nos Leções Maranhenses? Ah, tem passeio por um mês. Vai depender qual passeio que você vai querer fazer já... Ah, parou? Parou, parou. Parou? Léo, parou, Léo! Não, não, parou aí. Parou aí, Léo! Oi! O que que foi? A piseira voou, mas agora de quem? Não, dá pra pegar. Sua? Sim. Não é longe, tá longe. Pessoal, aconteceu um acidente aqui no percurso. Tadinho. Uma pegadinha aqui do malandro. Eu nem me dei conta, tadinho. Pessoal, preparado aqui pra encarar as ares das Dunas dos Lençóis Maranhenses, é isso? É isso aí. Estou aqui com, esse aqui é o Luiz, já falei com ele ali agora. Léo Lisboa. Tira, tira a máscara, tira a máscara, deixa eu ver. Não, bota a máscara, pelo amor de Deus, bota de novo. E esse daqui é o? Edmar. Edmar. Mais conhecido como? Barreirinha. Barreirinha. Esse aqui foi pro Rio de Janeiro, pessoal. Botaram o nome dele de Barreirinha, não sei por quê. E você é o? Sou o Eto Moura. Com o Eto Moura. Com o Eto Moura. Com você nessa aventura. É isso aí, pessoal. Espero que vocês façam um ótimo passeio, iniciando a partir de agora até a Lagoa Bonita. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos lá. Olha só, pessoal. Chegando aqui, entre muitas, aqui é uma das que vai te fazer feliz. O mapa dos passeios turísticos, tá? O pessoal ir fazendo já um voucher. Para fazer o passeio tem que ter voucher. Sem voucher não consegue entrar. Show de bola. E aí, você falou que ia contar uma piada? Fala pra nós. A piada é o seguinte. Se quiser passear numa boa, se procure, leve esboa. Meu Deus do céu. Fala uma piada, rapaz. Estamos juntos, mas estamos juntos. Isso é verdade, cara. Sério. É verdade. Vamos passear agora para o Pessoa de Marens, que cuida da Lagoa Bonita. Para a gente olhar as piscinas naturais. Certo? São as quatro, segunda a dois. E olhar a maravilha do sol. Show de bola. Show de bola. Show de bola. É isso aí, irmão. Finalizando o voucher. E aí, Gaúcho? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Nervoso, não? Estou nervoso, cara. Estou nervoso. Estou com o Adriano Gabiru, o cara que fez o gozo típico mundial do Internacional. Ah, rapaz. Ele está fugindo lá do Sul. Ele está aqui então, cara? Está trabalhando aqui. Adriano Gabiru. Adriano Gabiru, do Internacional. Olha só, cara. Em 2006 estava lá contra o Barcelona. Caixa. Agora está aqui trabalhando. Olha só, cara. Você deixou o futebol e agora está com turismo? É. Fala sério, cara. Não é? Pessoal, deixa aí nos comentários. Você que é do Sul aí, você que é torcedor do Inter, né? Principalmente que é Colorado. Colorado aí. Vê se esse rapaz aqui, se ele fugiu do time do Inter. Ou então é filho dele. O Gabiru esteve aqui. O Gabiru esteve aqui. O Gabiru esteve lá. Olha aí, ó. Pessoal, tudo preparado. A gente vai pegar agora uma balsa. Aqui tem um lugarzinho que vende artesanato. E aí vamos ver aí o que vai dar nessa travessia para a gente pegar aí a região dos Lençóis. Como é o nome desse rio? Rio Preguiça. Rio Preguiça? É. Estamos aqui em frente ao Rio Preguiça, onde a gente vai atravessar. Ele tem cerca aí de uns 200 a 300 metros de largura. E o nosso guia, como é que é o seu nome? Padreano. Padreano vai ser o nosso guia aí. Nessa jornada aí, pelo menos, olha só. Está ventando bastante. Vamos ver como é que vai ficar aí o som dessa filmagem. Pessoal, a gente vai fazer aqui agora um passeio na lagoa. Aqui, ó. Lagoa Bonita. É o 8. E ele está localizado aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. É isso aí, pessoal. A gente já está indo. Lá na lagoa também, tem uma... Na próxima... Na próxima... Tem toda a informação, né? Tem toda a informação também lá. Aí, só que é mais detalhado. É isso aí, pessoal. O nosso carro já... Embarcado. A gente tem que desembarcar do carro. E a gente vai lá para aquele lado de lá, ó. Esse é o Rio Preguiça. É isso aí. tanta reformação, né? O Rio Preguiça... Tem toda a informação só, né? Amém. Pessoal, a gente está atravessando, agora a gente ficou sabendo, antes a gente achava que só podia atravessar turista, mas é uma comunidade, qualquer um pode atravessar. E aqui, quanto que paga para atravessar um carro, você sabe? R$10,00. R$30,00. R$30,00. Entendi. É isso aí. Já chegamos. Olha só, pessoal, o piso aqui, eu estava achando que podia entrar qualquer carro, mas já vi que tem que ser 4x4. Joaquina aqui não ia ter como. As ruas todas de areia. E vamos subir de novo na jardineira. Ali na frente está mais uma jardineira. E bora lá. Pessoal, estou aqui, passando o maior imprenso da minha vida, não consigo ir para ninguém. Olha só, só areia. Se o carro, eu achei que dava para vir de Kombi. Não tem jeito. Correria, pulo. Ai, Cris, está aqui do meu lado, morrendo de rir. O que é isso, gente? Mas aí, eu não consegui ir para sentar. Eu levei meia hora só para ligar a câmera. Eu não tinha tratado para mais nada. Pula muito. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que não é tanto, não. Não, não é areia, mas eu acho que é... Tentar filmar para trás. Já perdi meu chinelo. Olha só, esse é o caminho e esse é o pulo. Sacode tudo, pessoal. Que loucura. Agora é com emoção, hein? Não, não tem emoção, não. Chega. O que é isso, gente? Não tem que ir ao almoceio. Ah, mas eu não vi ao almoceio em tanto tempo que já desceu. Não, eu acho que nós estamos no peor no carro que eu e a Cris aqui atrás. Aqui balança muito. Balança muito aqui em cima, atrás do carro. Muita areia. Olha só. O que é isso? Aí o menino falou que o carro tem que fazer manutenção a cada duas viagens. E eu falei, que carro é esse? E agora eu estou entendendo. E quando a gente pagou, eu achei que passei o carro. Agora eu estou entendendo. Achei que o carro é esse é muito difícil. Oi, meu Deus. Que arrependimento, gente. Aí, embaixo do buraco. Cuidado, embaixo do buraco. Oi, meu. É isso aí, pessoal. Só buraco. Não tem nada de diferente. Por enquanto, a gente está no caminho. Assim que a gente chegar no lugar, se é continuar o vídeo, é porque... Nós estamos vivos. Meu Deus do céu. Que loucura é essa? Nunca passei na minha vida. Não me... Que que é isso? Vamos ficar mal. Viagem, vamos ter as coisas aí. Vamos, cara. Vamos, vamos. Ah, tá. Vocês estão na frente, né? Vou ter certeza que a volta é eu. Corro na frente. Senta aí. Não, é verdade. Olhando para trás, eu estou... O que que é isso, gente? Eu queria dar o motor, não sei se você... É o que é a minha volta. É só isso que eu vou segurar aqui. Ai, ai, ai. Tem cavalo que é mais manso que isso, rapaz. Socorro. Tá louco? Tem como me deixar aqui para ela na volta, gente? Olha só. Não aconselho ninguém que está vendo o vídeo fazer isso. Pode falar isso. Venha ouvir. O que que é isso, gente? Venha preparar para a mistura. Ah, menino. Meu Deus. Ah, agora é... 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 E aqui tem uma vila, pessoal. Como é que esse pessoal faz para chegar aqui? Eu acho que tem outro caminho. Eles passaram no pior caminho só para balançar nós. Esse povo aí, pensa bem, o que que se propõe o mundo. Como que eles fazem, né? E aí? E aí? Ele falou que tem barco de povoado aqui no Brasil. É? Meu... Ai, que que é isso, gente? O que é isso que tem? Não, isso não é aventura, isso é sofrimento. Olha, eu tirei isso aí. Pessoal, depois de quase uma hora aí de muito sofrimento, o sofrimento continua. Loucura, loucura, pessoal. Meu Deus. Agora eu entendi o significado da hashtag fica em casa. Acredito que está chegando, tem bastante jardineira já ali. A gente já vê algumas pessoas. Meu Deus, não somos os únicos loucos, gente. Olha quantos loucos tem aí. Que que é isso, gente? Eu quero fazer uma entrevista com esse motorista. Eu quero perguntar a ele se alguém que vem aqui gosta da viagem. Pode deixar o calçado do carro, que é melhor ficar aqui. É areia quente não? Não. Meu Deus. Pode queimar meu pé? Vai queimar não. Pode deixar. Pode deixar. Vem, mano. E não tem espinho? Aqui é só que vem aqui. O motorista, cadê o motorista, gente? É assim mesmo a viagem? É assim mesmo. E tem alguém que chega aqui e fala que gostou da viagem? Tem, sim. Tem doido pra tudo nesse mundo, né? É, tem a mesma aí. E a volta é pelo mesmo caminho, não? Pelo mesmo caminho. Ah, a gente achou que uma e a outra voltavam. Não, porque se encontra dois ali, tem como... Tem, tem, a gente tem que dar um jeito de entrar. Mas tu chega no fim do dia aí, tu tá, que tu não consegue te emergir, né? Mas na volta eu vou trocar com esse guia, tá? É isso aí, pessoal. Hoje tava tranquilo o caminho que a gente chegou antes. Tu achou tranquilo? A gente achou tranquilo. Quando nós vamos trocar, tu vai lá atrás, então. Não tá a gente tranquilo aí, que a gente tem que... Não tinha carro nenhum. Quebrou até um negócio aí, irmão. É isso aí, pessoal. Não sei como é que vai ser a volta, mas... E aí, pessoal, tudo beleza? Pessoal do artesanato. Como que esse pessoal chegou aqui, eu não sei, né? Eu acho que ela já passou no vivo. E aí, vamos já arrepender. E aí, vamos assistir. Bora, Cris! Bora, Bianca! Vamos encarar aí agora... 300 metros de areia acima. Pessoal, olha a invenção do povo, olha. Uma bombinha aqui, artesanal. E a Cris já tá batendo. Tirando uma aguinha aí do subsolo, olha. Muito legal. Bom, né? Vamos encarar? É isso aí, pessoal. É lá em cima que a gente vai, olha. E aí, a passage dele era Rio, Macaé. Oi! E aí, Macaé tava fechado já. Aí, ele não quis ir embora. Oi! Não, mas você já começou a falar, Bianca? Já, mas atrás. Não, Bianca, não é assim não. Eu não ouviu você falando, você veio se falar? Eu tava falando, pai. Eu ouvi filmar o bicho, por isso que eu parei. Eu não ouviu você falando, Bianca? Ai, pai. Eu vou voltar aqui, tá bom? Não, vem cá, eu vou tirar um pouco da sensibilidade da cama, porque você não tá conseguindo controlar. Tá aparecendo eu? Tá. Normal? Uhum.